Oi gente, tudo bem com vocês? Sou eu Ana da Costa, sua cozinheira em domicílio. Hoje tem cardápio vegetariano barra vegano. Espero que vocês gostem. É uma diária que eu faço para uma cliente fixa aqui na Lapa, tá bom? Aliás, no Belenzinho, gente. Oi gente, hoje tem bastante legume para me picar, que eu já comecei a posicionar aqui o mise en place, tá? Dos temperos, cebolinha, salsinha, que eu vou usar, né? Muita cebolinha, cebola, alho, tem alguns inteiros ali que eu vou colocar nos feijões, tomate. Aqui o mix de pimentões e aqui já comecei a cozinhar, gente, uma mandioquinha, tá bom? A coleta de legumes, tá? Um mix de legumes que eu vou fazer para a marmita dela e também o legume da feijoada. Aqui eu estou com a mandioquinha em pedaços maiores, que é para a feijoada. Dei uma pré-cozida, tá? Elas estão firmes, tá bom? E aqui eu estou com uns cubos menores, que é para eu usar no mix, para as marmita com arroz e feijão, tá bom? Aqui, ó, abobrinha e eu aqui estou com cenoura e chuchu também ali, tá? Esse aqui, estou fazendo no vapor, tá gente? Esse aqui, ó, já está prontinho a cor bonita, né? Oi pessoal, tudo bem? Sou Ana da Costa, sou a cozinha em domicílio. Gente, hoje eu estou aqui no Belenzinho, mais uma vez, na casa de uma família que é vegetariana. Hoje vai ter uma feijoada vegetariana, eles consomem leite, ovos, queijo, vai ter tortas de legumes, vai ter estrogonofe de berinjela, arroz, feijão, legumes, mix de legumes, né? Salteadinho, refogado e vou fazer couve para acompanhar a feijoada. Então, espero que dê para me mostrar esse passo a passo, nem que seja corrido, da feijoada para vocês, tá? Me mostrando um pouco aqui do trabalho. Hoje eu estou sozinha, muitos legumes para higienizar, para picar, cada preparo tem seus cortes diferentes. Então, espero que vocês gostem, não esquecendo que o e-mail e o Instagram fica aí abaixo na descrição do vídeo. Contato com o profissional para me contatar pelo e-mail. Então, é isso, espero que gostem e vamos iniciar a nossa diária de cozinheira em domicílio. Tchau, gente, obrigada pelo carinho. Deus no controle sempre. Gente, perinjela já cortada para estrogonofe, feijão que vai cozinhar. Eu tenho uma parte do arroz cozido, alguns legumes cozidos para eu poder temperar agora. Esses legumes aqui que eu vou higienizar para cozinhar no vapor, ó. Estou cozinhando aqui o chuchu no vapor também. Aqui tem mais arroz que está feio para mim estar cozinhando. Feijão, gente, estou fazendo o tempero dele, ó. Ó, e vou cozinhar mais um quilo depois. Quando eu não faço proteína animal aqui, gente, vai muito arroz, feijão e legumes, entende? Estou aqui, vou almoçar agora. Gente, aqui, olha, já fiz o estrogonofe. Gente, eu não mostrei porque tem o estrogonofe de berinjela também no canal da Marmitas da Cozinha. Não, tem aqui no canal de Aromas de uma Cozinha. Vai na playlist de vegetariano e vegano, tá bom? Tem o estrogonofe de berinjela lá. Só que agora eu estou acrescentando o vinho. Gente, tem ficado uma delícia. Eu que não gosto de berinjela, eu bateria com um prato de arroz e branquinho. Aqui já é outra marmita, que foi arroz, feijão e mix de brócolis com abobrinha, tá? Aquele de lá foi um mix de cenoura, mandioquinha e vagem que eu fiz. Aliás, vagem não. Aqui que tem vagem, abobrinha e o mix verde, vamos assim dizer. Ó, então esses primeiros preparos estão prontos e tem demais que eu vou fazer com a feijoada. Ainda tem algumas coisas pra mim fazer ainda, mas ficaram assim, tá bom? Olha aqui, pessoal, grãos de soja, tá? Proteína de soja que eu vou usar na nossa feijoada, olha. Tá bom? Tem proteínas e fibra. Nossa feijoada, a carne vai ser essa soja graúda e mais algumas outras. Gente, ó, tô refogando cebola e alho, tá? Quantidade eu vou deixar aí abaixo, eu tô fazendo de olho aqui, porque é uma quantidade maior, tá bom? Deixa eu refogar e depois eu venho com os temperinhos. Pápica defumada, cominho, pimenta, tá? O que vocês gostarem. Só que no meu caso aqui eu vou colocar, gente, cimentões agora, um pouco de cimentões coloridos que eu tenho aqui, tá? Vou deixar, dá uma refogada, aí eu venho com os temperinhos secos. Pápica defumada, tempero baiano. Pápica defumada, dá todo o sabor, gente, defumada aqui, pra nossa, nosso refogado, tá? Gente, colher de louro. Aí, gente, tá tão ruim trabalhar assim. Feijão, gente. Fimão. Feijão. Feijão. Ó, aqui eu vou entrar, aquela... Tem uma olhada que eu roubo. Vou deixar um pouquinho, e vou colocar assim, assim, que não vai mais. Então, ó. Feijão, feijão. Vou entrar com a nossa PPS, nossa soja. E vou mexer aqui agora. E entrar com a água fonte, tá, feijão? Olha, gente. Agora eu vou entrar. Oi, gente, tava muito ruim, por causa do som chiando lá das panelas. Aqui eu tô entrando com a água quente, depois que eu fiz o refogado e fui colocando tudo que vocês viram aí, tá? Aí aqui, gente, eu vou deixar levantar a fervura, dar uma provada no sal e colocar pra cozinhar. O tempo, gente, varia muito, tá? Eu vou ver aqui, é... Eu acredito que entre 30 minutos e 40, o feijão ficou de molho praticamente o dia todo. Ele não ficou demolhado da noite interior, porque ela não colocou. Olha, vou colocar pra cozinhar. Aqui, pessoal, tô com a soja tofu. Essa soja aqui é tofu defumado, ó. Esse pedaço ali é tofu defumado. Ele vai fazer a vez do bacon, tá? Do bacon aqui na nossa feijoada. E as linguiças. Eu tô achando que é muito, gente. Então, eu só vou usar um pacote. Essa linguiça aqui, tá vendo? É de soja também. Ó. Eu vou cortar ela em rodelas. Vou dar uma selada em todos eles. Ó, tô começando aqui com bacon. Ali diz que ele pode selar, grelhar a linguiça. Ó, cortei ela. Vou dar uma selada também. Coloquei aqui os cubos de soja, gente. Também aquela soja é defumada, mas é diferente, tá? Aí eu tô selando de todos os lados. E depois vou... Ó, vou experimentar agora. Vou selar a linguiça, gente. Olha que linda, gente. Parece mesmo linguiça, né? Parece carne bovina, proteína bovina mesmo, né? Aqui, pessoal, eu vou fazer o restante do feijão que tava lá. E aqui, pessoal, eu estou com purê de batata com aquela mandioca que eu acabei não colocando na feijoada. Olha aqui, ó. Já cozinhou. A primeira parte já tá cozida. A outra tá cozinhando lá na panela. Essa daqui, já provei o sal, o tempero, mas eu vou fritar mais um alhinho. E, enfim, gente, nossa feijoada. Nossa marmita de feijoada. Eu fiz a couve ali. Fiquei aperreada aqui, porque já tá tarde. E montando, assim, os pratos, as marmitas é mais demorado, gente. Ainda mais se eu estou sozinha. E hoje eu estou sozinha nessa diária. Mas, ó, valeu a pena. Essa feijoada ficou uma delícia, pessoal. Olha aqui, ó. Ficou uma delícia. Deram duas panelonas, tá bom? E como minha cliente manda para os filhos, então foi bom assim. Pessoal, mais uma diária feita, graças a Deus. Espero que vocês tenham gostado das ideias aí. Gente, esse cardápio aqui, a única coisa, diferentemente, é a feijoada. Espero que vocês tenham dado para vocês pegarem. Se houver pelo menos 50 comentários de quem querem essa receita passo a passo da feijoada vegana, eu trago aqui no canal, tá bom? Muito obrigada pelo carinho. Procurem na playlist de marmitas, playlist de legumes, tá? E playlist de vegetariano e vegano que tem aqui no canal para mais algumas ideias que vocês queiram aí. Um beijo, obrigada e fiquem com Deus, gente. Obrigada por assistir a mais uma diária de cozinheira em domicílio. Eu, Ana da Costa. Beijos. Um beijo, obrigada e fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau.